e fala galera começando mais um vídeo no canal hoje estou aqui nessa loja de brinquedos aqui do japão maluco é muito gigante isso vou passar mostrar tudo para vocês se liga olha essa parte aqui agora acabei de ver se liga esse robô aqui tem um monte isso aqui tudo esse robô está que liga isso aqui controle, remoto muito bolado olha como é que eu disse aqui minha infância muita coisa desse carrinho a motinha quem gosta de motinha também eu vou procurar cadê ali aquilo ali que minha irmã queria minha irmã estava doidinha para comprar esse guia olha como é que eles fazem bagulhinho de ovo sai um bicho daí de dentro só se liga Hot Wheels mais barato ainda olha lá meu irmão vou apresentar ela para vocês tá com vergonha ela aqui fala um oi para eles lá oi 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 pessoal se apresenta oi meu nome é Verônica espero que vocês gostem do vídeo tá bom? é isso olha isso aqui olha isso aqui ai a parte de mágica ai essa daqui é para o meu amigo orelha valeu orelha tem vários bagulhinho também isso aqui não sei se é como se diz isso aqui está mais para que o negócio joga no pneu na rua para a polícia estar atrás olha os pinguins olha os pinguins para vocês terem noção ih drone olha aqui drone olha helicóptero ó isso aqui está baratinho aqui par de espada olha não olha não brincava muito disso metade do meu tamanho olha o tamanho dessa daqui quase o meu tamanho olha olha muito grande tem tudo ó tudo, 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 tudo muita grande muito grande Star Wars ó ó e também para quem guarda Pokémon olha só tudo, 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 tudo fora, fora tudo Pokémon mano se liga eu estava andando aqui agora achei isso aqui ó o que minha irmã queria olha só aquele ovo não lembra? eu falei com vocês se liga ele é assim o ovo é assim e ele fica assim ó acho que depois de um tempo ele vai sair de um do seu ovo aqui aí ele fica assim ó vamo nem louco eu estou no Japão mas tem mas parece que eu estou no Brasil ainda eu encontrei uns amigos meus aqui que eles vão ficar puto mas eu vou ter que mostrar eles aqui eu vou ter que mostrar eles aqui meus amigos aí estou chegando agora aqui na parte de jogos se liga tem um PS4 esse aqui é pequeno ó porque tem outras lojas e esse aqui tem isso aqui tudo ó fora fora depois eu vou nas outras lojas e mostro pra vocês mas ó a parte de Nintendo ali aqui aqui é a parte de PS4 aqui tem algumas coisas capa essas coisas todas de Nintendo aqui tem o Minecraft aqui o Aliente está bom ó olha aqui olha aqui tudo ó tchau 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 cheguei aqui agora eu estou no último andar olha só veja se vocês conseguem ter noção Não sei se é proibido vir aqui, mas vou tentar né? Será que tem sapo aqui? Mas olha a altura disso aqui, é muito grande. Você já não tem noção disso. Eu acho que pode sim ter uma mulher ali, mas olha a altura disso. Ah, eu tava olhando aqui, olha o que eu achei lá em cima. Já sumiu de mim, olha lá. Já tava lá. Ah, bom saber, sumiu de mim e já tava aqui em cima já. E eu achando que não podia vir, nem nada. Olha só. Já havia gramadinho. Tem logo aqui o da Golfo. Mas olha, vocês não tem noção da altura disso. É muito alto, muito alto, muito alto. Eu vou descer aqui agora, olha. Aquela partezinha ali, eu tava lá naquele de lá. A curva aqui, olha. A curva aqui, olha. Olha. Ah, maluco. Até chegou, olha. Já tomou um susto. Olha a bicha disso. Meu Deus do céu, olha essa loja aí. Parece que tá tudo cravejado. Ó. É muito maravilhosa, não é? Essa rua aqui é gigante. Lá na frente tem um rio grandão, muito grande. Famosão. Uma ponte. Todo mundo tira foto lá. Fica tudo iluminado lá. E é como se fosse um ponto turístico. Na moral, se liga nessa rua aqui em Osaka. A Nike. Grandona. A Apple aqui. Tem vários relógios. Já tô chegando ali na pontezinha ali. Que fica lotada, lotada, lotada. E é bonito, hein? Aqui, ó. O barquinho que eu te falei, ó. Falei pra vocês aí. É aquele aqui. Qualquer dia eu vou nele. É isso. Ih, deu merda aqui já, ó. Olha a cabezinha. Da loja. Isso aqui foi muito legal, cara. Eu saí daquela loja lá, daquele shopping lá. Ele é gigante também. Gravei tudo. Mais um vídeo. E é isso. Já deixa aquele likezinho bolado. Viva no canal. Já ativa aquele sininho também. Se você não me segue nas redes sociais, já me segue. Tá tudo na descrição. Até a próxima. Valeu. É nóis, mano. Fui.